Olá, meu sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar o nosso conteúdo sobre substantivo e classificação. Esse conteúdo está no livro de língua portuguesa nas páginas 116 a 120. Vamos lá? Substantivo é a classe de palavras que dá nome a seres, coisas, sentimentos, processos, estados, fenômenos, substâncias, entre outros. Por isso, é uma classe com muitas palavras e é subdividida de acordo com as características daquilo que nomeia. Os substantivos são variáveis em gênero, que pode ser masculino e feminino ou feminino, o número, singular ou plural, e grau, aumentativo e diminutivo, tudo bem? Os substantivos são classificados ainda em comum ou próprio, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado, simples ou composto e podem ainda ser substantivos coletivos. Nós vamos entender um por um desses aí a partir de agora, tudo bem? O substantivo comum é o nome comum e generalizado que se dá a uma espécie ou categoria de ser ou coisa, podendo ser aplicado ou ao grupo inteiro ou ao grupo inteiro da mesma espécie ou a categoria. Costume estar sempre em letra minúscula, gato, cadeia, escola, país, tudo bem? Já o substantivo próprio é o nome específico que se dá a um ou ou a alguns indivíduos, indivíduo ou indivíduo, lugar ou lugares, marca ou marcas, entre outras. O nome próprio serve para identificar o substantivo em relação aos demais, tornando-o inconfundível. Costume estar em letra maiúscula. por exemplo, Brasil, James, Sieck, tudo bem? Guardem essas palavras. Vou dar um exemplo aqui. O meu cachorro é engraçado. O outro exemplo é, o James é engraçado. Nas duas sentenças, o cachorro é um substantivo comum, pois é o nome que se refere a todo e qualquer cachorro. Tudo bem? Mas James é um substantivo próprio, porque ele é o nome do meu cachorro, especificamente do meu cachorro. Entenderam? O substantivo concreto e abstrato. Vamos ver esses dois agora. O substantivo concreto. Sua existência é própria e independente. Pode ser fisicamente, como no caso de seres vivos, objetos inanimados, fenômenos concretos e palpáveis na realidade ou mentalmente. Assim, mesmo seres imaginários podem ser concretos a partir do momento em que ganham a forma no pensamento e são imaginados como dotados de existência própria. Exemplo, água e professor. Substantivos o quê? Concretos. Tudo bem? E os substantivos abstratos? O substantivo abstrato é aquele que depende de um ser concreto para existir. Isto é, para ser produzido. A existência do substantivo abstrato está atrelada a outro substantivo concreto e totalmente dependente dele, como no caso de sentimentos, anseios ou fenômenos não palpáveis. Por exemplo, o medo e a fé, eles precisam de alguém para existir. Alguém precisa sentir o medo para ele existir. Tudo bem? Por isso que é abstrato. O substantivo primitivo ou derivado. Vamos estudar esses agora. O primitivo é aquele cujo nome não se origina de outro nome. Por isso, é o nome que pode originar outros nomes. Ele é o que vem primeiro. O substantivo derivado é aquele nome. O substantivo derivado é aquele nome que origina-se de outro. Ele veio de outro. Essa origem dá-se comumente por meio do radical de um substantivo primitivo. Aí eu vou dar alguns exemplos. Pedra e pedreiro. Pedra é primeiro. Veio primeiro. Então é um substantivo primitivo. Da origem a pedreiro, que é derivado. Flor e floricultura, primitivo e derivado. Tudo bem? Os substantivos simples e compostos. Substantivo simples é aquele que se apresenta apenas com um radical em sua forma. Um único radical. Sol, queda, roupa. Já o substantivo composto é aquele que apresenta mais de um radical em sua forma. Ele pode ser formado pela junção de duas ou mais palavras que se transformam em uma só. Por exemplo, guarda-roupa. Dois radicais eu tenho a formação de uma única palavra. Agora, girassol, beija-flor. Tudo bem? E os substantivos coletivos? São os nomes usados para representar um grande conjunto de seres ou de objetos de uma mesma espécie ou classificação. O coletivo, ele fica no singular. A palavra está no singular. Por já representar a ideia de um grupo, ou seja, de múltiplos seres. Ele está no singular, mas ele dá a ideia de plural. Vejamos. Sociedade é o grupo de pessoas. Fauna, animais, muitos animais de uma mesma espécie. A floresta, muitas árvores. Tudo bem? Meus amores, dividi esse conteúdo em algumas aulas. Estudem um pouco mais e a gente se encontra, tá bom? Na próxima aula. Fiquem com Deus.